Eu sou José Carlos Pacheco, sou lá do estado do Mato Grosso do Sul, sou representante indígena do nosso estado e nós estamos aqui com a expectativa muito grande, na Quintena Nacional, onde nós estamos aqui com o interesse de aprender e levar para o nosso povo indígena que tanto necessita e sabemos que a economia vem desenvolvendo um bom trabalho a nível do Brasil. E a experiência que nós vamos adquirir, que vamos de onde estamos adquirindo aqui é muito importante para nós, para nós chegarmos lá na nossa comunidade e falarmos da importância da economia, do nosso produto, tudo aquilo que nós, do nosso empreendimento, tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui vai ser muito importante para todos nós, não só para mim que estou aqui, mas também para a minha comunidade indígena lá do Mato Grosso do Sul. Eu sou o Vanderlei Martins Pontes, sou morador no Mato Grosso do Sul, próximo a Dourados, aldeia de Aguapiru. Nós somos do empreendimento indígena, empreendimento que trabalha muito com a cultura, divulgando o nosso trabalho através, manifestando através da cultura, da nossa dança de aleto. E a gente veio para cá exatamente para a gente aprender mais um pouco, como a gente já está inserido na rede de economia solidária lá no estado. A gente veio para cá para ganhar experiência com os companheiros que aqui estão e os outros indígenas também, para a gente fortalecer cada vez mais esse movimento. E o que a economia solidária trouxe de mudança para vocês lá no Mato Grosso? Primeiramente, a economia, ela trouxe a sustentabilidade de nós entendermos como indígena a importância que nós temos no mercado de trabalho através daquilo que nós produzimos em nossas comunidades. E isso através da sustentabilidade e através da economia solidária que trouxe para nós esse rendimento, mudou-se muito e está mudando e vai mudar muito mais. E por isso o nosso objetivo está aqui, ter esse conhecimento e levar para o Mato Grosso do Sul. E hoje vocês fizeram ali uma homenagem para o Paul Singer e o que vocês entregaram para ele? Os empreendimentos doaram cada um algo que trouxe lá do seu estado. Nós doamos para ele, do nosso empreendimento indígena, doamos dois chocalhos que no meu idioma quer dizer baracá. Eu doei um, o companheiro doou outro para levar um pouco de sorte para ele, uma pessoa que a gente tanto gosta. O que é o baracá? Explica para a pessoa que não conhece. O baracá é um instrumento que nós usamos em nosso dia a dia, na comunidade, no nosso ritual. É um instrumento ritual nosso, que nós fazemos constantemente e também nas apresentações que nós fazemos em relação às pessoas que não conhecem esse instrumento que nós temos.